Mas rapaz, olha o que a gente encontra aqui, olha Na principal do Rosane Collum Olha aí, ó, situação Olha a situação Olha Pra ver se vem consertar, né? Já veio a TV Gazeta, mas até então não deu jeito Vamos ver se agora conserta Jumbo Grosso Jumbo Grosso Jumbo Grosso